Todo mundo falou que o nosso amor Era pra ser de paz, que não era capaz Mas não houve ninguém, que não quer nosso bem Eu me dediquei, por nós dois voltei Eu e você, outro mundo, eu enfrento tudo Se eu tiver você, era onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Tá lá no abogado o mundo E a noite a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Tá lá no abogado o mundo E eu te amo até o fim dos tempos Todo mundo falou que o nosso amor Era pra ser demais, que não era capaz Mas não houve ninguém, que não quer nosso bem Eu me dediquei, por nós dois voltei Eu e você, outro mundo, eu enfrento tudo Se eu tiver você, era onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Tá lá no abogado o mundo E a noite a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Tá lá no abogado o mundo E eu te amo até o fim dos tempos Ei, de calma Olha o meu papo, é uma edição que é a GD Vamos falar, vem Oh, poxa A sopa com o futebol Ah, tá bem, né? Ah, sim What's up? Oh, sou o link do GD Ah, ah, ah Uma amiga boa Chamou mais duas Na, 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 na Elas queriam Fazer loucuras Na, 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 na Essa privilegia tá do jeito que eu adoro Sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto Vai, olha lá, mistura Já pode se preparar Faz bacão na cama, espapá na resista Hoje a cama soltar Eu não quero ir embora Hoje tem na, 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 na E bater de fruta e fumaça na baranda Hoje tem na, 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 na Hoje a cama soltar Eu não quero ir embora Hoje tem na, 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 na E bater de fruta e fumaça na baranda Hoje tem na, 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 na Eu quero ir embora Ah, bonitinho Ei, bomitinho Ei, bomitinho Sabe quando eu nasci mais? O amigo da mina Chamou mais duas Na, 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 na Elas queriam Fazer loucuras E na, 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 na Essa privilegia tá do jeito que eu adoro Desse empate, empate Tudo bem, gravar sem ter a bordo Vai rolar mistura Já pode se preparar Faz cocau na cão Só pode arreciscar Hoje a cama soltar Eu não quero ir embora Hoje tem na, 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 na E bater de fruta e fumaça na baranda Hoje tem na, 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 na Hoje a cama soltar Eu não quero ir embora Hoje tem na, 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 na E bater de fruta e fumaça na baranda Hoje tem na, 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 na Menino, liga o paradão agora Liga, junho Vem, papita Vem Chame minha mãe Chame Mãe Vem, vem Você já foi de Aracê nos meus contatos Já revirou Já revirou Todas as conversas De cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada Suspê Mas o erro do errado é achar que faz tudo direi Mas o detalhe não escapou do seu ombro Não assistiu com o contato de velha e de dízio Só lá com ela agora na minha frente Talvez Como o olhari Pra eu ver Ela falando com você Dá eu ver que o grave intimidade Se o nada vê E mesmo o nada vê Dá ou o olhari Pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar que você pare ou de me perder Aí não tenho o que fazer Vale, eu vou falar o quê? Sim! Ei, coração! Vem comigo! Mais um detalhe nas capotas Galá se eu vou com um contato diferente Diz, fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Tá falando com você Lá eu dei o grau de intimidade Se o nada a ver me fez com o nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai esconder Você dá uma mensagem De provar que você pariu de me perder Aí não tem o que fazer Aí eu vou falar o quê? Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um oi, sabe, né? Vem comigo! Sim! Sim! A GD! A sucesso! Isso sentindo falta de ouvir sua paz Tô sentindo saudade de parar de nós Na ida eu senti o cheiro do seu perfume Vem! Quando ela é fora eu troco o pé se quero assim Mas esse que é engana e não quer atender Já tô aqui, viu? O que será que você tá fazendo? Para que manda um sinal pra dizer que tá bem E aí, e aí? Pra mim tanto faz, manda um zato Tem mensagem no Facebook Em qualquer rede social Tua bola tá fazendo frio e você vem aí Cai a mar do caramba você no dormir Esperando você voltar Que eu não sei que ficar lá em casa Me parei no mar Desce mais um marinho Desce mais um homem a cabra Para mim, mano, sem nada Segue da fé Liga, cobra Na vida de paz Para usar Bem mensagem no Facebook Em qualquer rede social Cheio, 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 cheio Cai a mar do caramba você no dormir Esperando você voltar Dança Dança Tô aqui, rita lá em casa E parei no mar Trace mais um marinho E assim, manda um homem a cabra E aí? Pegou, mano, sem nada Segue, papo, ele é Liga, corda Pra vida de paz Manda um zap Em pesares no texto Em tua carreira social Faz o Hulk, Hulk, sentando de quarto Faz o Hulk, Hulk, sentando de quarto Votado, esvelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na boca, fumaça no bestos De frente, de lado, por cima, por baixo e meio do machinho Com amor e com carinho Faz o Hulk, Hulk, sentando de quarto Vem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Vem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Vem comigo! Sim! Pega o suíço e meu chão Suíço! Votado, esvelhado, cama que adoro mais um movimento Vem no chup, chup, babado e molhado Fogo na boca, fumaça no bestos De frete de lado, por cima, por baixo, de medo, baixinho Com amor e com carinho Faz o rock, rock, sentado de fato Vem no chute, choque, babado e molhado Joga de latir, o que eu vou e me deixando Cara que tá falando, vai ouvir o meu cara Cara que faz o rock, rock, sentado de fato Vem no chute, choque, babado e molhado Deixa a gati, latir, o que eu vou e deixando Cara de safada, vai mão de merdando O que é isto, meu amigo? Eu sou o ícone, judeu Tá louco? Que? Nossa, que alguém é assim? Onde vai? Sabe quando a gente deve ir no relacionamento E sente o malívio, já passei por isso Sabe quando a gente mete um louco na cidade de Samuel Também já fiz isso, nem já tô fazendo Eu já morri, babons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho amor incompatível Foi balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui um trouxa, a gente sabe E nunca foi balde, já vou pra essa falta de maturidade Foi balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui um trouxa, a gente sabe E nunca foi balde, já vou pra essa falta de maturidade Fora que perto dos que ainda não é que tá Eu já morri, babons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho amor incompatível Foi balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui um trouxa, a gente sabe E nunca foi balde, já vou pra essa falta de maturidade Foi balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui um trouxa, a gente sabe E nunca foi balde, já vou pra essa falta de maturidade Fora que perto dos que ainda não é que tá Sim! Ô, eu não vou te matar, já lembrou a sua falta de maturidade Eu tô achando com o GD Vem! É verão, é GD? 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 Eu não vou te canto, quando eu voltei na área Foi no bailão da serra, que ela se destaca De Jujão da facinha, um voz de portada Deio co-parada Foi no peco do meio, que começou a tocar Costou a impedirão, e ela começou a chutar Comandou uma preposte, que não dá pra repulsada Torras na limba, mon Parecendo com um pouquinho a moça, vai me fazer se favor Veja o doce, eu vou te deixar louca, papo, as da língua, amor Parecendo com um pouquinho a moça, vai me fazer se favor Veja o doce, eu vou te deixar louca, papo, as da língua, amor Parecendo com um pouquinho a moça, vai me fazer se favor Veja o doce, eu vou te deixar louca, amor Tem que vencer, amor Parecendo com um pouquinho a moça, vai me fazer se favor Veja o doce, eu vou te deixar louca, amor Posso lê em grosor? Fiquei na simpática, me olhei tanto quando eu voltei na área Foi no bailão da serra, ela se destaca Se jojo na facinha, uma tocha importada Veio preparada, foi no peco no meio Que começou a tocar, constrói-me não E ela começa a chorar Tomando a propósito que não dá pra recusar A torras na língua, amor Falecendo com a boquinha nossa Mas me faz esse favor Vejo o dano, eu vou te deixar louca A torras na língua, amor Falecendo com a boquinha nossa Mas me faz esse favor E vou corras na língua, amor Falecendo com a boquinha nossa Mas me faz esse favor Vejo o dano, eu vou te deixar louca O brinco desse cabelo tá podre Parecendo um copinho da moça Mas me faz assim, por favor Esta noite eu vou te deixar louca, vou cá Busca lá, vim! Bora, vinha! Bora! Já está no meu GD? Sua, moça e da mão do ronco Ha, 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 ha Para, ô! Abacinando com GD Antes de você, talvez você tivesse Todos os seus motivos pra descopiar de mim E eu fiz santa coisa no passado Não tinha do meu ar, o amor nem eu nasci Se dá procurar Se dá vasquilar Se eu tivesse aqui E pela outra Desculpe, sabe, quem? Se eu tivesse que ter Doas Uma seria você E a dona filha sua Doas Com o olho igual a perroia E eu não te trocaria Com nada nessa pique E eu não te trocaria Com o lugar Com o lugar Vem comigo Sim! Ô, sobrão Bebe comigo Se eu tivesse que ter uma vez Se eu tivesse que ter outra Escutar Escutar Se eu tivesse que ter outra Com o lugar 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 E eu não te trocaria Com o lugar Com o lugar Com o lugar E eu não te trocaria E eu não te trocaria Com o lugar Com o lugar E eu não te trocaria A pedido de muitos fãs Do GD Tem que ter essa atenção É bom demais, amor! Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo Bebe comigo O que você sente Quando você mete na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Se não gostar de mim Cê gosta é da conquista Vem comigo! Oh, ah! Nada no fã Eu fico nessa cara Com o sol e se o chanuru Cê nem aqui me acostuma a cada Trabalha nesse cadastro Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Para dar um pouco Pra esse mundo gostoso Ah! Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo Bebe comigo O que você sente Quando você mete na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Se não gostar de mim Se não gostar de mim Cê gosta é da conquista E agora quando eu fico nessa cara Com o sol e se o chanuru Cê nem aqui me acostuma a cada Trabalha nesse pedaço Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A fala da boca Eu percebo o gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Calma, deixa só girar um pouco Sucesso! Amanhã o dia de novo Minha chão É, o sol A gente trabalha num centro Dá para fazer uma organização Falei, boa No cafézinho quente O cheiro do mal Do assalto iluminado Meu sertão Aqui nós temos riqueza Tem simplicidade A humildade está no coração Obrigado, meu Deus Você pode me deixar aqui Sentindo os passos Do meu pai, com ele eu a perdi A monta no cavalo, me tremo o coração Correr atrás de garo, derrubar o bodechão Obrigado meu Deus, pra me deixar aqui Servindo os passos do meu pai, com ele eu a perdi A monta no cavalo, me tremo o coração Correr atrás de garo, derrubar o bodechão Oh, 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 oh Sim, oh, 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 oh O patasinho quente, o cheiro do mar O sol iluminado, meu sertão Aqui nas terras, riqueza, bem simplicidade A humildade, dar o coração Obrigado meu Deus, pra me deixar aqui Servindo os passos do meu pai, com ele eu a perdi A monta no cavalo, me tremo o coração Correr atrás de garo, derrubar o bodechão Obrigado meu Deus, pra me deixar aqui Servindo os passos do meu pai, com ele eu a perdi A monta no cavalo, derrubar o bodechão Correr atrás de garo, vem! Oh, 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 oh É assim que se dá A pedido de muitos anos em ceder Pegue comigo É noite de lua cheia Quebra o meu chapéu na testa Como é bom amar você Meu coração apaixonado Canta e chama por você Uma canção pra te eninar E nos teus beijos me afogar Minha pequena Olha que eu vejo tudo colorido Tudo é tão bonito Amor ficou mais lindo Toque no olhar Eu vejo a arena deserta Amor na dose certa Baby, a hora é essa Como é bom te amar Oh, 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 oh No calor dos seus beijos Pegadas na areia Eu vou ser o amor Oh, 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 oh No calor dos seus beijos Pegadas na areia Eu vou ser o amor